Olá, Tzuzanmen! Seja muito bem-vinda a mais um treino de vocabulário e pronúncia aqui com Kikadami. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Keila Lehman, eu sou professora de idiomas e hoje a gente vai fazer um treino de vocabulário e pronúncia relacionado ao tema Weihnachten, Natal. Eu sei que você tá doido pra falar com a sua família sobre o Natal, você tá querendo desejar Feliz Natal pra todo mundo, você quer aprender um pouco sobre a cultura, como é que o Natal é celebrado na Alemanha, que tem algumas diferenças com o Brasil, né? Algumas coisas que a gente não entende, então esse vídeo é pra você. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão precisando aprender sobre o mesmo assunto que você, ok? Eu tenho certeza que esse canal vai agregar muito do seu aprendizado, então se inscreve aí, vem fazer parte da família, que assim você também ajuda a nossa comunidade a crescer, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender sobre o assunto Weihnachten é como desejar um Feliz Natal pra todo mundo, né? Freue Weihnachten, Feliz Natal, Freue Weihnachten. Então você quer desejar um Feliz Natal pra sua família, fala com eles. Freue Weihnachten. Outra coisa que eu acho bem interessante na Alemanha é que a gente tem o Adventskrantz, né? O Adventskrantz seria essa guirlanda com essas quatro velas, né? E o Adventskrantz, a gente começa a acender ele no período do Advent, der Advent. O que que seria o Advent? O Advent seriam as quatro semanas antes do Natal e começa no domingo. Então cada velinha dessa aqui a gente vai acender no domingo quando tiver faltando quatro semanas pro Natal. Então cada domingo é uma velinha dessa aqui que vai ser acesa, né? Um pouquinho diferente do Adventskrantz é o Adventskalenda, porque esse já não tem a ver com domingo, ele tem a ver ali com o calendário mesmo. Então é dia 1º de dezembro que a gente começa a abrir o Adventskalenda. Se você ainda não sabe, o Adventskalenda, ele seria assim uma forma de você ter um presentinho pequenininho até a véspera de Natal, que seria o dia 24, né? Então no dia 1º de dezembro você abre ali a primeira portinha, né? No dia 2 você abre a outra, no dia 3 você abre a outra e assim vai indo. A maioria desses Adventskalenda é de chocolate mesmo, mas existe Adventskalenda de todas as formas. Tem de cosmético, tem de esmalte, tem de vela, tem de tudo que você imaginar. Tem de brinquedo, tem de quebra-cabeça, tem de tudo. Tem até de cerveja, tem Adventskalenda de cerveja. Então vai do seu gosto, da sua criatividade, pra você escolher qual Adventskalenda que você gostaria de ter aquele ano. Ok, o que mais que a gente tem na Alemanha no Natal? São os Weihnachtsmerkts, e Weihnachtsmerkts é o plural, né? O singular da Weihnachtsmarkt. O Weihnachtsmarkt, que em algumas regiões também é chamado de Christkindlmarkt, ele seria uma feirinha de Natal, né? Então ali a gente vai pra tomar Glühwein, Kinderpunsch, tem também algumas outras coisinhas pra comer, tem decoração de Natal pra você comprar, enfim. Feirinha de Natal é muito bonitinho. Pode dar uma passadinha lá, mas se veste bem porque é frio, já vou avisando. Ok, o que mais que a gente tem? Os Weihnachtsplätzchen, que seriam esses biscoitinhos, né? Tem várias receitas aqui, no vídeo tá aparecendo um com amelada, né? Com geleia, ele é feito com geleia e pudatzuka por cima, mas existem várias receitas dele, o pessoal geralmente começa a fazer esses plätzchen em casa, é tudo feito caseiro, gente. Tá bonitinho ali, mas o pessoal capricha, faz em casa e eles capricham. E fazem assim, mais ou menos no começo de dezembro, eles começam a fazer isso em casa e às vezes dão de presente, às vezes convidam amigos pra tomar um café em casa e comer plätzchen, enfim. A Heiligabend, que seria a véspera de Natal, é assim como no Brasil no dia 24, né? Que a gente chama de Heiligabend, der Heiligabend, a véspera de Natal. E outra coisa que é interessante é que o Natal na Alemanha, ele é comemorado em dois dias. No dia 25, que a gente chama de der erste Feiertag, né? É o primeiro dia de festa, o primeiro dia de feriado, e o segundo seria no dia 26, der zweite Feiertag. Então, todos são três dias de comemoração. A Heiligabend no dia 24, o primeiro Feiertag no dia 25 e o segundo Feiertag no dia 26. A Weihnachtsbaum na Alemanha, que é a árvore de Natal, ela também é uma coisa interessante, porque geralmente ela é colocada no dia 24 de dezembro, na Heiligabend. Quando a família tem crianças, então geralmente alguém na família dá um perdido com as crianças, vai visitar alguém, ou então vai na igreja. É muito comum eles irem na igreja no dia 24 e outra pessoa da família coloca a árvore de Natal em segredo, coloca os presentes e tal, enfeita tudo. E quando as crianças chegam em casa, é meio que uma surpresa. E aí eles dizem olha, o Papai Noel esteve aqui em casa, ou então o menino Jesus esteve aqui em casa, e ele que colocou a árvore de Natal. Não é como no Brasil, que a gente coloca a árvore de Natal hoje em novembro, né? Aqui na Alemanha não, é só no dia 24. Outra coisa interessante é que a árvore de Natal, ela é um pinheiro de verdade, né? Ela não é de plástico, pelo menos na maioria das famílias não. Tem algumas famílias que colocam a árvore de Natal artificial, mas a maioria opta pelo pinheiro natural. E outra coisa é que a iluminação é feita com essas velhinhas. Não é o pisca-pisca que a gente conhece, né? A árvore de Natal é iluminada com velhinhas. É assim que eles fazem. Outra decoração bem comum é o cripe, né? O presépio de cripe. Mas isso também é comum no Brasil, a gente também. E a becherrum, de becherrum, ela ocorre na véspera de Natal, no dia 24, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela ocorre no dia 25, mas na Alemanha é no dia 24 mesmo que tem a troca de presentes e a gente chama de becherrum, de becherrum. Outra coisa é que no dia 24, eles geralmente não comem muita coisa. Eles comem aquilo ali, ó, katofasalat mit wirstchen, né? Uma salada de batata com salsicha, geralmente é isso, na Heiligabend. E a comida assim, ou aquele banquete elaborado, né? Geralmente esses aí ficam pro dia, pro Esther e pro Zweiterfeiertag, né? Pro dia 25 e pro dia 26. Na véspera de Natal mesmo, é só katofasalat mit wirstchen, é só uma coisinha à toa. Claro, tem exceções, algumas famílias já fazem o banquete elaborado já na véspera de Natal, mas essas são exceções. A regra é aquilo ali, katofasalat mit wirstchen. O Papai Noel se chama Weihnachtsmann, em algumas regiões quem traz os presentes é o Weihnachtsmann, e em outras regiões, a região onde eu moro, por exemplo, Bayern, quem traz os presentes é o Christkind, né? É o Menino Jesus. Ele é que traz os presentes aqui em Bayern. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Was wünschst du dir zum Weihnachten? O que você deseja ganhar no Natal? Was wünschst du dir zum Weihnachten? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Ok, agora sim, vamos para o nosso treino de vocabulário e pronúncia. Repete comigo. Frohe Weihnachten. Der Adventskranz. Der Adventskalender. Der Adventskalender. Der Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtsplätzchen. Der Heiligabend. Der Erste Feiertag. Der Zweite Feiertag. Der Weihnachtsbaum. Die Krippe. Die Krippe. Die Bescherung. Kartoffersalat mit Würstchen. Der Weihnachtsmann. Das Christkind. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Frohe Weihnachten und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.